Música Boa noite, Mariano Rugris, alô Mato Grosso, começando mais um programa Balanço Geral Sextou, hoje é sexta-feira. Quero aqui cumprimentar todos os nossos amigos e a todas as nossas amigas que nos assistem de segunda a sexta-feira. E hoje é sexta, que a presença de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que seja presente na vida de cada um de vocês, tá? E olha lá, né, vamos maneirar aí na Raiklin, na Itaipava, na Brahma, vamos maneirar no final da semana, hein, gente? Olha, se beber não dirige, por que hoje é sexta-feira? Cara, hoje é sexta, hoje é dia de sortear a MTK, ontem não deu tempo devido ao tempo do programa. Mas eu queria mostrar pra vocês hoje, né, se não der tempo hoje eu vou mostrar segunda-feira. Porque muitas pessoas, né, principalmente aqueles que nos assistem, né, que falam que é o povão do Cincão, Dezão, que aqui do grande Maracanã, né, que as pessoas dos sítios, chacras, fazendas, não sabem o que está acontecendo no município de Barra do Bugres, né? Hoje começou oitivas, né, do processo de cassação do mandato do prefeito doutor Divino, né?